Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, 537 milhões de reais, Patati rouba a cena no Catar e Santos aguarda propostas. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o torneio em que o Santos está participando, o torneio da igualdade, o Copa da Igualdade, lá no Catar, está sendo muito benéfica para um jogador. Wesley Patati está roubando a cena, fazendo gols e na última partida contra o Aldo Raio, ele realmente foi o grande destaque e infernizou a zaga da equipe do Oriente Médio. Patati, que tem contrato até 2026 com o Santos, ele está lá exatamente para servir de vitrine e que possa fazer aí um contrato, uma venda, um empréstimo. Ele está avaliado em 537 milhões de reais ou 100 milhões de euros. Essa é a multa recisória aí do jogador que não tem tido muitas oportunidades no time principal. Aliás, no ano passado ele figurou aí entre categorias de base e profissionais, mais nas categorias de base do que nos profissionais com os técnicos de então, em 2023. Patati, portanto, marcou um gol e infernizou a defesa aí do time do Aldo Raio. Esse pode ser a próxima grande venda do Santos para esta temporada. O Santos, que está bem no Campeonato Paulista com seu time principal, tem cinco vitórias em seis jogos pelo estadual. Enquanto a campanha é boa com o Fábio Carilli, o time B do Peixe joga a Equality Cup, ou Copa da Igualdade, no Catar. E na última sexta-feira o Santos empatou com Aldo Raio, time de Veríssimo e do Felipe Coutinho, por 2x2 e venceu nas cobranças de pênaltis. O destaque do Peixe na partida foi Wesley Patati. O Ponta marcou um gol e fez a ruaça aí, como eu falei antes, na defesa da equipe do Oriente Médio. As boas atuações do jogador fazem com que o Santos espere alguma boa proposta por Patati, que tem contrato com o Peixe até setembro do ano de 2026. Aos 20 anos, o jogador alterna entre os times sub-20 e profissional do Santos e espera uma definição do Peixe quanto ao seu futuro. Por enquanto, ele segue nos planos do elenco para a temporada. A sua multa é de 100 milhões de euros, 537 milhões de reais, na cotação atual. E, em entrevista após a partida contra o Aldo Raio, Patati demonstrou alegria pela boa atuação e destacou o encontro contra o zagueiro Lucas Veríssimo e o meia Felipe Coutinho. O Aldo Raio tem um histórico grande de brasileiros, como o Veríssimo e o Felipe Coutinho, que enfrentamos hoje. Pude conversar com o Veríssimo antes do jogo, foi um papo rápido. Sabíamos que eles têm um conhecimento grande do Brasil e o Lucas, por ter passado pelo Santos, recentemente ainda mais afirmou. Agora o Santos volta a campo na terça-feira, dia 11, contra o Zenit da Rússia para fechar a campanha na Equality Cup. O Peixe tem uma derrota e uma vitória nas penalidades. Patati falou sobre a sua atuação e a sequência do torneio. Eu gosto de jogos assim, mais pegados, que consigo quebrar as linhas com meus dribles e ajudar o time. Acho que fiz uma boa partida e pude contribuir da melhor forma. Estou feliz que conseguimos a vitória nos pênaltis e agora vamos manter o foco na próxima partida, que será contra uma grande equipe finalizou. O Santos resolveu disputar a Equality Cup para dar mais visibilidade à sua marca no exterior e, quem sabe, faturar alguma grana com vendas de jogadores, que não vem sendo muito utilizado no profissional. Patati é visto como uma das principais promessas do Santos nos últimos anos, mas ainda não conseguiu se firmar no profissional. Em 2023, ele disputou 12 jogos na temporada no time principal. Querido pelo elenco, o jogador já fez algumas boas partidas pelo Santos no time de cima, mas ainda não conseguiu empolgar de vez entre os profissionais e espera uma nova chance aí com o técnico Fábio Carilli. Enquanto isso, ele segue treinando com o time B do Santos no Oriente Médio, à espera da definição do seu futuro, que, por enquanto, deve ser ficar no peixe. Resta saber se virão propostas. E a torcida, pelos depoimentos, pelas mensagens, quer o jogador no profissional. Olha só, Patati tem que ir no profissional para compor elenco. Ele sempre foi um ótimo jogador que o Santos precisa. Cara, nossos pontos são deploráveis, tirando Otero, que é o mais técnico, Pedrinho e Marcelino são horríveis. Guilherme também é ruim, mas é esforçado e, por isso, é titular, mas nunca seria um jogador a nível do Santos. Patati, obrigatoriamente, tem que jogar nesse time. O bom dele é que é um ponta que gosta de fazer gols e, ano passado, só entrou nas partidas adversas no placar. O problema é que uma parte da nossa torcida, que conhece tudo de futebol, já elegeu o moleque como bagre. Tem que ganhar espaço no principal. É com sobras melhor que Pedrinho, Marcelinho e Guilherme, disse outro. E você, torcedor do Peixe, o que você acha? Patati merece um lugar no time de Fábio Carilli? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?